Música Chamo Agosto Amelcar Agosto, tenho 22 anos, vivo no bairro Polano Caneço e tenho uma filha. Vim de Calimane em 2016, vim aqui a Maputo a procurar emprego, mas a minha vida parou por causa de que o meu patrimônio não paga bem. Minha vida de sol não está bem, porque para mim é sofrimento. Sonho para voltar à escola, ser um professor, ser um médico, também ajudar a minha família. Música 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 Música